Mais um revés deve atingir a Huawei na semana que vem. A partir do dia 15 de setembro, a Samsung e a SK Renix não poderão mais fornecer chips e memórias à fabricante chinesa. Isso porque as novas regras do Departamento de Comércio dos Estados Unidos dizem que as empresas que usem equipamentos e softwares americanos não podem manter relações comerciais com a Huawei. Segundo o órgão, o objetivo é fechar brechas comerciais. A restrição já afeta a companhia. Em agosto, Richard Yu, CEO de negócios de consumo da marca, anunciou que o Mate 40 será o último aparelho da empresa com o processador Kirin. O chip é fabricado pela própria Huawei, mas Yu explica que todos já estavam cientes de que não teriam mais os equipamentos para continuar a fabricá-lo. Além da Huawei, a medida deve prejudicar também a Samsung e a SK Renix. A SK Renix, que fornece memórias à fabricante chinesa, tem 40% da sua receita proveniente de exportações para a China. No primeiro semestre de 2020, a receita total da companhia foi de 13,3 bilhões de dólares. Por enquanto, a Huawei começou a comprar componentes da chinesa SMIC. Os chips da empresa estão duas gerações atrasadas em relação ao TSMC de Taiwan. Além disso, é difícil saber quanto tempo a parceria vai durar, já que o governo americano também pode barrar transações comerciais entre as companhias.